No sábado, uma frente fria no mar associada à formação de um sistema de baixa pressão no Rio Grande do Sul mantém o tempo instável em Santa Catarina, com muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de temporais isolados, especialmente em localidades do oeste, planaltos e do litoral sul. O risco é baixo ou moderado para ocorrências relacionadas às chuvas e aos temporais. No amanhecer, as temperaturas mínimas chegam perto dos 10 graus na serra, variam entre 12 e 15 graus no centro do estado e entre 15 e 17 graus nas demais regiões. À tarde, as temperaturas máximas sobem mais no norte do estado, onde o sol aparece um pouco mais e variam entre 26 e 28 graus. Nas demais regiões catarinenses, a maior cobertura de nuvens dificulta o aquecimento e as máximas oscilam em torno dos 17 graus no planalto sul, dos 18 graus no meio oeste e entre 21 e 24 graus nas demais regiões. No domingo, a formação de uma nova frente fria no sul do Brasil favorece a manutenção no tempo instável, com muitas nuvens e condições para chuva a partir do início da tarde. A chuva, que começa pelas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, ocorre acompanhada por temporais isolados. Essa condição se estende para as demais regiões do estado no decorrer da tarde e também da noite. O risco para ocorrências é baixo ou moderado. A próxima semana começa com um tempo instável em Santa Catarina. A frente fria, que atuou no domingo, começa a se afastar para o mar, mas ainda mantém o fluxo de calor e umidade da região amazônica direcionado para o sul do Brasil, resultando em dias com mais nuvens e com condições para pancadas isoladas de chuva, que em alguns momentos pode ser intensa, principalmente no norte do estado e no vale do Itajaí. Acompanhe as atualizações diárias, os boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Francine Sá. Defesa Civil, somos todos nós!